O Vindano A polémica, no entanto, continua a crescer à volta do caso Tolã À medida em que observadores políticos apresentam uma nova tese sobre o assunto Com efeito há quem pense que não foi o Tolã que virou, mas sim o país Que depois de contrair o novo empréstimo com o FMI Deixou de estar temporariamente de pernas para o ar Mas o ano não se resumiu ao Tolã Por isso, Informação 3 resolveu instituir os prémios super Àqueles que mais se distinguirão no ano que passou E começamos com o prémio super extinção Atribuído ao Sr. Meirelles Ávila Que de tão supersticioso Ao ver-se fechado num elevador com 13 meninas do striptease Optou por tocar o botão do alarme O prémio super galo Atribuído ao caçador de grande porte, Manuel Valada Que ficou famoso no mundo da caça pelo seu slogan Atirai sempre entre os olhos do animal E que foi comido em fevereiro Por dois tigres arolhos que caminhavam lado a lado O prémio super otimismo Atribuído ao governo pelo seu slogan Invista em Portugal O prémio H2O Atribuído ao primeiro-ministro Mário Soares E à sua promessa de acabar com a falta de água em definitivo Nós vamos começar a poder abrir ligeiramente a torneira Nós vamos começar a poder abrir ligeiramente a torneira O prémio super oposição Atribuído a Carlos Calígula O homem que mais desdisse Durante o ano que passou Informação 3 Trouxe Carlos Calígula até aos nossos estúdios Para uma pequena entrevista com Flávio Portugal Carlos Calígula Primeiro prémio na arte de desdizer Conosco aqui esta noite Para trocar algumas impressões Carlos, boa noite Eu não acho que esteja boa noite Mas enfim Pelo menos estava sol quando aqui cheguei Ai, desculpa, mas não estava Eu cheguei e não estava Bom, isso é que estava Ah, isso é que não estava Pronto, não estava Por acaso estava um bocadinho Um bocadinho? Um bocadinho não, estava bastante Estava até bastante Bastante? Bastante não, um bocadinho Um bocadinho só? Não, estava bastante Bom, o Carlos é realmente um mestre na arte de desdizer Eu nunca desdigo ninguém Peça-me essa desculpa Eu nunca desdigo ninguém Perdão, perdão, perdão Se está aqui hoje É porque nos disse precisamente que a sua principal arte era desdizer Eu nunca disse isso Desculpe Ah, isso é que disse Ah, isso é que não disse Desculpe Desculpe, mas... Desculpe, mas não disse Boa noite Compreendo Está a desdizer-me para mostrar exatamente aos nossos telespectadores Como é? Com as espectadoras? Os nossos? Eu não tenho espectadores Os nossos? Não, eu não tenho espectadores Não tem você, eu não tenho Boa noite Boa noite Boa noite, vê? Está a desdizer-se Ainda há pouco tinha dito que não estava Boa noite Desculpe, eu não disse nada disso Foi você que disse Ai, desculpe, eu não fui Não, não, desculpe, está a desdizer-me Não, não, desculpe, eu não estou a desdizer-me Desculpe, mas está-me a desdizer Pronto, bem, então eu estou a desdizer-me Então se me está a desdizer, porquê é que convida as pessoas para o seu programa? É para os desdizer-me? Desculpe Julga que eu não tenho a minha vida Desculpe, oh, galhos, ouça-me, ouça-me, por favor Eu não disse nada, não disse nada Vou-me embora Então me convida as pessoas para desdizer-me Adeus, uma boa Páscoa Desculpe, uma boa Páscoa? Não Estamos no Natal E continuam a desdizer-me? Para isso eu não me convidava Ai Obrigado, Flávio Obrigado também a ti, Calígula Em nome de toda esta equipa que fez, produziu e realizou a informação 3 Uma boa Páscoa Música 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 A CIDADE NO BRASIL